Queremos ganhar a Copa de Libertadores! É fracão, porra! É, foi pra desanimar agora, hein? E aí, clãs? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus queridos. Cá estamos nós, na Arena da Baixada, pra cobrir como que tá aqui em Curitiba esse evento absurdo que é a final da Libertadores. Mas aqui, ó, tá rolando um... um não, né? São quatro telões pra 50 mil atleticanos. Enfim, eu quero mostrar pra vocês como que tá a loucura aqui em Curitiba. E é claro que eu vou começar por fora do estádio. Eu entrevistei uma galera que vocês com certeza vão gostar e eu fiz uma pergunta muito pertinente pro atual momento do Brasil. É um final de semana com um final de Libertadores e também decisão nas eleições. Então, se liga aí! Uma pergunta. Hoje é dia de final de Libertadores com o seu time e amanhã é final de eleição. Caralho! Você prefere ver o seu candidato vencendo e o seu time perdendo a Libertadores ou o seu time perdendo a Libertadores com o seu candidato perdendo a Libertadores? Isso é... Cara, é... Não! Não, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu fui outro campeão, mas o meu candidato vai ganhar, né, cara? E é vermelho e preto, né? É... Pode crer. Valeu? Vamos, meu. É, o candidato vencendo, né? O candidato vencendo na Atlético. Você prefere a Atlético? Meu candidato e Atlético. Juntos. Valeu, valeu. Hoje a gente pensa as cores aí e a gente não pode pensar na porra do preto. Hoje não dá, né? Não, tem porra. A Atlético é esse mundo. A Atlético é esse mundo. A Atlético é esse mundo. Fora, seu candidato. A Atlético é o único, cara. Vamos entrar aqui no estádio agora, Arena da Baixada, Portãozinho B. Olá. Obrigado, obrigado. Agora é só a gente ir para o nosso assento, que é no setor inferior. Então vamos ver como é que está. Olha como está isso daqui, meus queridos. Olha, na Baixada, a Atlético é 2x1. E vai começar a partida. A atmosfera aqui está inacreditável, meus queridos. Olha isso. É o estádio inteiro, não é só organizada, cara. Que coisa linda, mano. O futebol é lindo. É o seguinte, acabou de começar o jogo. A torcida já está empolgadíssima. E, mano, é um dos jogos mais importantes da história do clube, velho. Isso daqui é muito histórico. Esse é o lance. As pessoas que estão aqui estão vivenciando a história do clube deles. Depois de, basicamente, quase 20 anos, eles voltaram para a final da Liberta. Que atmosfera sensacional, meus queridos. Gol do Flamengo Estava indo no banheiro Gol do Flamengo, olha Todo mundo quieto Silêncio total Gol logo do Gabigol Rapaziada, olha lá o lance É, foi pra desanimar agora, hein Um sinalzinho, o último minuto do primeiro tempo Tá todo mundo muito denso Sentindo todo mundo com a cara fechada Olha aí, não entra Todo mundo muito nessa Flamengo ataca, ataca, ataca Tá todo mundo muito tenso O jogo já tá indo pra 80 minutos E nada de gol do Atlético A torcida tá cada seguindo mais apreensiva Já aí, chegando nos últimos 10 minutos Está todo mundo muito nervoso E o Flamengo não deixa de chegar Cada vez mais no ataque do Atlético É o seguinte, se você que tá me assistindo É atleticano, já dê esse like No vídeo e se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum conteúdo Que eu tô falando aqui, beleza? 88, o Atlético vem pra cima A torcida tá esperançosa demais Vamos ver no que vai dar, rapaziada 90 minutos Mais 5 Canto, 6 Atlético defende Acabou o jogo E a torcida aplaude E o Flamengo é novamente campeão O tricampeão do Libertadores E a torcida aqui Aplaude muito o Atlético Paranaense Pela campanha feita aí Nessa Libertadores Que realmente tem que ser muito aplaudido Porque como eu falei, né, meus queridos É um time que não recebe a verba Que o Flamengo recebe Mas esteve na final Trouxe o Fernandinho, jogador do Manchester City Na última temporada Então é muito bom ver o futebol paranaense Crescendo dessa forma Eu como paranaense Independente do time que eu torço Eu fico muito feliz Em ver o futebol paranaense Futebol do meu estado Do estado onde eu nasci Crescendo cada vez mais Seja através aqui do Atlético Seja através de qualquer outro time aqui do estado Você ficou feliz com o Atlético Chegando na final da Libertadores Independente do resultado? Eu fiquei Porque não é fácil chegar Na final da Libertadores Ainda mais com os times que a gente enfrentou Principalmente com o victorpeão Que era o Palmeiras atual O victorpeão E infelizmente não deu Mas é isso Seguimos Você está um pouco decepcionada Ou você está mais feliz Pelo Atlético chegar onde chegou? Eu estou triste Não é decepcionada É triste por não ganhar o título Mas jamais vou abandonar o meu time É nessas horas que o meu time precisa de mim E do meu amor É isso Muito obrigado Obrigada Tamo junto Então é isso Estamos indo embora Se você gostou Faz o seguinte Deixa o seu like no vídeo E se inscreve aqui no canal Para não perder nenhum conteúdo como esse Infelizmente Hoje o Atlético não saiu contigo Eu como paranaense Torço para que times paranaenses vençam Obviamente Como eu estou falando aqui Eu não estou sendo nem parcial E nem imparcial Estou torcendo para o futebol Aqui paranaense Crescer cada vez mais E se não deu Dessa vez Quem sabe Duma próxima